Ainda dentro das atividades desta recepção, teremos a aula magna, a ser proferida pela excelentíssima senhora ministra de Estado do Meio Ambiente, Isabela Mônica Vieira Teixeira. Para compor a mesa de honra, convidamos coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes, Onestino Guimarães, da Universidade de Brasília, estudante Pedro Ivo Santana, decana de gestão de pessoas da Universidade de Brasília, professora Gardênia da Silva Abade, decano de planejamento e orçamento da Universidade de Brasília, professor Carlos Alberto Miller Lima Torres, representando o decanato de assuntos comunitários da Universidade de Brasília, professora Sônia Marise, decana de extensão da Universidade de Brasília, professora Terese Hoffmann Gatti, decano de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Brasília, professor Jaime Martins de Santana, decano de ensino de graduação da Universidade de Brasília, professor Mauro Luiz Rabelo, vice-reitora da Universidade de Brasília, professora Sônia Nair Bau, magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Ivan Marques de Toledo Camargo. Todos de pé, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro, que será interpretado pelas estudantes Carolina Carneiro, na viola caipira, e Clarice Cabral, no violoncelo. Aplausos 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 Amém. 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 Obrigada, Carolina e Clarice. Gostaríamos de agradecer as presenças dos diretores, vice-diretores dos institutos, faculdades e centros da Universidade de Brasília, servidores técnicos administrativos, autoridades, calouros e os seus familiares aqui presentes. Para a abertura oficial da recepção aos calouros do segundo semestre letivo do ano de 2013, convidamos o magnífico reitor da Universidade de Brasília, professor Ivan Marques de Toledo Camargo. Meus caros estudantes da Universidade de Brasília, desejo a todos muito boas-vindas. Eu queria começar essas pequenas palavras com um sentimento de tristeza, infelizmente. Acho que vocês viram no começo dessa semana um aluno nosso, Flávio Santana, teve um problema no minhocão. E é consternado que eu presenciamos nessa cena. Então, estamos tristes, estamos tristes com essa fatalidade. Mas o dia de hoje é um dia para desejar a vocês, novos estudantes da Universidade de Brasília, que sejam muito bem-vindos. É um dia de festa hoje. Começamos esse dia de festa com uma bateria maravilhosa, com música, com arte. E eu queria, nesse recado inicial, pedir para vocês se prepararem para os melhores anos das vidas de vocês. Falo por experiência própria. Os anos que estive aqui na Universidade de Brasília como estudante foram anos maravilhosos. Foram agentes de transformação. Exatamente o que é o tema dessa nossa recepção, dessa nossa solenidade de recepção. Queremos transformar esses próximos anos em anos de muita, muita ação, muita criatividade e muito trabalho. Eu quero pedir para vocês que sejam criativos, sejam generosos. A UNB, a nossa UNB, tem muito, muito a oferecer para vocês. Não é só o ensino. Não é só o ensino. Nós temos também grupos. Os maiores pesquisadores do Centro-Oeste, pelo menos, e um dos maiores do Brasil, estão aqui. Participem, então, dos processos de pesquisa. Não é só o ensino e pesquisa. Temos também extensão. Aproveitem esses próximos cinco anos na Universidade de Brasília. Música, arte, cinema, teatro, esporte. Tem palestras, palestras fantásticas. Quando você percebe, a maior autoridade do mundo em ciências, da computação e biologia, está aqui na porta da gente. Não deixem de aproveitar. Agora, temos que dizer algumas coisinhas também que eu considero superimportantes. Esse espaço de liberdade, de criatividade, de inovação, de ciência, de academia, não pode ser espaço de violência. Não podemos construir aqui dentro um espaço de qualquer tipo de discriminação. A universidade não é espaço para homofobia, racismo, qualquer coisa desse tipo. Temos que aprender com a diversidade. Graças a Deus, nós temos um país absolutamente diverso. E essa diversidade se constrói aqui dentro da diversidade. Queremos construir uma universidade. Estamos construindo uma universidade no respeito, na criação da paz, na utopia da paz. Então, aproveitem esses próximos cinco anos e vamos continuar dando à nossa universidade essa cara que temos tido. Hoje, vamos ter daqui a pouquinho a palestra da nossa ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira. E eu, como vocês, que daqui a pouco serão ex-alunos, vocês são alunos agora, são os nossos novos calores, nós temos muito orgulho de carregar na camisa o que a bateria insana estava falando. Eu sou o NB, eu sou o NB, eu sou o NB. Por isso que nessas aulas magnas temos trazido ex-alunos, ex-alunos brilhantes. No semestre passado, o nosso ministro Joaquim Barbosa esteve aqui, agora é a ministra. Nessa mesa, nesses nossos queridos decanos, temos vários ex-alunos, temos vários de fora também, que dão essa diversidade à nossa universidade. E vocês, daqui a alguns anos, vão estar aqui também dando a palestra de abertura para os próximos calores, nos próximos 50 anos. Vamos continuar formando a elite intelectual de Brasília e do Brasil para transformar o Brasil. Vamos criar a nossa UNB, a UNB do futuro, a UNB de vocês. Sejam muito bem-vindos e aproveitem a Universidade de Brasília. Muito obrigado. Um aviso para vocês. Nós temos uma Fiorino aqui no nosso palco direito, à esquerda de vocês, da Caesb, que está fornecendo água para vocês. Só encher o squeeze. Ouviremos o pronunciamento da vice-reitora da Universidade de Brasília, professora Sônia Nair Bal. Bom dia a todos e a todas. Um bom dia muito especial aos estudantes que, nessa semana, iniciam suas atividades na Universidade de Brasília. Depois de uma longa jornada, com certeza, conquistada por vocês, que foi chegar até aqui, ingressar numa universidade pública de qualidade, como é a nossa UNB. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, muito simples, mas que eu acho que, no momento que vocês saírem daqui, vocês vão lembrar disso. Aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem aqui. Ser estudante da Universidade de Brasília não é só assistir a aula, não. É fazer, é participar de todas as atividades que essa instituição tem. E são muitas. Eu dou aula para os primeiros semestres. E, em todas as minhas aulas, eu sempre falo a mesma coisa. Sala de aula é parte do aprendizado de vocês. O que acontece fora da sala de aula é muito mais importante. É onde vocês vão estar inseridos em projetos de pesquisa, em atividade de extensão, escutar, ouvir, participar de todas as palestras, de todos os eventos que essa instituição tem. E são muitos, vocês podem ter certeza. Todo dia tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. participam disso, não deixam de se inserir nessas atividades. Além do aprendizado de vocês na instituição, vocês vão passar aqui, no mínimo, quatro, cinco anos, dependendo do curso, na graduação. É um momento de transformação da vida de vocês também. de maturação, de maturidade, de crescimento. Participem da construção, da continuidade da construção do futuro e da transformação de um futuro ainda melhor. Eu acho que o país e o mundo estão precisando de muita paz, de muito diálogo. e é isso que nós queremos, que vocês ajudam a construir também. Não é só construir, buscar novos conhecimentos. É fazer com que a vida se torne uma vida com mais paz, mais tranquilidade, mais tolerância. A intolerância é uma coisa que não faz parte de uma sociedade civilizada. precisamos buscar essas questões para termos uma vida melhor. Vocês podem ter certeza que a Universidade Brasília busca isso, mas nós temos que contar com a participação de todos. E o segmento estudantil é fundamental para a construção disso. Vocês são os jovens que estão aqui e que amanhã podem estar do outro lado. vamos construir esse futuro de vocês. Não esqueçam que isso é fundamental para o crescimento da vida profissional de vocês, da vida como cidadãos e da sociedade como uma transformação, de que ela seja cada vez melhor. Estamos vivendo um momento difícil no país, eu não tenho dúvida disso. Precisamos participar desse processo na busca de soluções, de maior tranquilidade, maior paz. Chega de violência, gente. Vamos construir isso junto. O diálogo é o caminho para que nós consigamos chegar num dia cada vez melhor, numa sociedade cada vez melhor. Precisamos pensar no futuro. E o futuro é de vocês. e só vamos conseguir esse futuro melhor se cada um faz a sua parte. Não devemos pensar só que outro deve fazer, que o governo deve fazer, que as autoridades devem fazer. Eu acho que se cada um fizer o seu pedacinho, a construção se dá de tijolo em tijolo e nós precisamos ter clareza disso. Aproveitem todas as oportunidades, participem de tudo o que vocês puderem, mas não esqueçam, o diálogo e a paz é que vai permitir a verdadeira transformação dessa sociedade. Sejam muito felizes nessa instituição, durante esse período que vocês vão estar aqui, e retornem depois que vocês estiverem formados com essa nova visão, e vocês podem ter certeza que a construção do conhecimento baseado na paz, no diálogo, é fundamental para a sociedade desse país. Obrigada e um bom dia. Com a palavra, o decano de ensino de graduação da Universidade de Brasília, professor Mauro Luiz Rabelo. Bom dia. Eu queria dar bom dia para todos os alunos aqui de todos os campos da UNB, aqui do Darcy Ribeiro, os alunos do Gama, os alunos da Ceilândia, os alunos de Planaltina, e também para os alunos dos cursos à distância, que estão nos assistindo nos polos que a universidade tem. Nós temos 31 polos de educação à distância, espalhados por esse Brasil aí. Sejam bem-vindos à Universidade de Brasília. Nós já somos uma universidade com mais de 42 mil alunos, sendo 33 mil de graduação, distribuídos em quatro campos e 31 polos da UAB. Temos cerca de 2.600 professores, a grande maioria doutores em suas áreas de atuação. Somos, portanto, uma universidade grande com o compromisso de ser sempre uma grande universidade. Estamos atentos às mudanças que vocês, que estão chegando, acabam por nos forçar a pensar. Sabemos que os nascidos digitais estão começando a ingressar na universidade e que nós, docentes, ainda não descobrimos a maneira de lidar com essa nova geração. Por isso, escolhemos como tema para o nosso encontro de boas-vindas o UNB do futuro seja um agente dessa transformação. Vocês podem ver isso estampado na capa do Guia do Calouro, que está dentro da sacola que vocês receberam ali na entrada. Temos promovido uma sequência de debates sobre esse tema ao UNB do futuro, trazendo importantes personalidades do cenário nacional e internacional na ânsia de buscar inspiração para as transformações que precisam ser implantadas em nossas práticas pedagógicas, que, infelizmente, de tão tradicionais, chegam até a ser obsoletas. Vamos precisar fazer um movimento em conjunto, construindo a universidade que queremos. Um espaço de realização de sonhos, de criação e inovação, de desenvolvimento pessoal e intelectual, da diversidade, da pluralidade de ideias, de liberdade de expressão e de respeito ao outro. Vocês acabam de ingressar em uma instituição pública que preza pela excelência acadêmica. Lembrem-se de que a formação de vocês agora está sendo financiada pelo poder público. Muitos vão, muitos vão, inclusive, receber para estudar. É isso mesmo. Quando agraciados com bolsas de estudo por participarem dos projetos que a instituição oferece. Há uma variedade delas que estão descritas no Guia do Calouro. Fiquem atentos aos editais que são disponibilizados no nosso portal ou nas secretarias de suas unidades acadêmicas. Não desperdice esta oportunidade que a vida lhes proporcionou de estar aqui nesta instituição maravilhosa. Eu já estou há 32 anos, então eu posso falar de cadeira disso. E desfrutem de cada momento, mas nos ajudem a cuidar deste patrimônio público, tanto material quanto imaterial. Informo que nem todos vão conseguir ter aulas em salas com ar-condicionado e cadeiras confortáveis, acolchoadas. Mas será preciso transcender a isso e simplesmente usufruir da qualidade do ensino que vocês estarão recebendo. Tenho certeza que será de excelência. Acabamos de fazer uma reforma nas carteiras dos auditórios do ICC, o conhecido como Minhocão, no Instituto Central de Ciências. E contamos com a ajuda de vocês para mantê-las em plena condição de uso. Esta nossa casa, que agora é também a casa de vocês, tem a oferecer uma pluralidade de projetos especiais, ações e atividades que objetivam fomentar o gosto pelo ensino, a pesquisa e a extensão. Procurem acompanhar isso no nosso portal. Há, inclusive, possibilidades de intercâmbio com instituições estrangeiras. De 4 a 9 de novembro, a universidade dedica uma semana do calendário acadêmico para a nossa semana universitária, com a realização de centenas de atividades de natureza diversificada. Informe-se sobre isso e não perca essa chance. Vale a pena interromper os estudos por alguns dias para oportunizar o desenvolvimento de competências transversais exploradas nessas atividades. Competências de comunicação, de interação com a comunidade externa, por meio da realização e participação de atividades de extensão universitária. Vocês passaram por um processo seletivo rigoroso e já demonstraram que possuem competência para o sucesso ao longo do curso. No entanto, para viver a vida que pulsa aqui dentro, precisamos alertar-os para detalhes importantes do funcionamento dessa instituição. Foi com esse intuito que elaboramos, conjuntamente com o Diretório Central dos Estudantes, o Guia do Calouro, que é um mapa da viagem que vocês vão realizar aqui dentro. sugerimos que você inicie sua trajetória lendo este guia, colhendo o máximo de informações sobre o seu curso, principalmente com o auxílio dos coordenadores de graduação e de seus colegas veteranos. Eles sabem muito das manhas que a universidade, mais às vezes do que os próprios professores. acolhemos vocês de braços abertos. O Decanato de Ensino de Graduação está à disposição de vocês para tirar dúvidas. Temos várias diretorias para orientar os estudantes. Temos aqui presente duas diretoras, professora Fátima Brandão, a professora Nilce, professora Nilce, temos a coordenadora pedagógica, professora Cíntia, que é de Planaltina e atua conosco lá no Decanato. Temos mais duas diretorias que estão aqui neste momento, que estão em outras atividades, mas dizer para vocês que qualquer dúvida, antes de vocês terem um problema que fique mais sério, nos procurem, porque nós estamos lá à disposição, a serviço de vocês. Essa é a nossa missão como gestores dessa universidade. Sejam muito bem-vindos, participe conosco dessa transformação que queremos fazer nessa universidade. Muito obrigado. Passamos a palavra ao decano de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Brasília, professor Jaime Martins de Santana. Bom dia. Eu cheguei à Universidade de Brasília no segundo semestre de 1981. Fiz da universidade a minha casa e nunca mais foi embora. Portanto, eu gosto muito daqui. e eu espero que vocês gostem desta universidade tanto quanto eu gosto. Talvez ainda mais. Eu me lembro que naquela época não tinha boas-vindas. Nem podíamos nos reunir para formaturas. mas a gente se divertia de qualquer forma. De qualquer forma. Logo depois mudei para a casa do estudante onde morei toda a minha graduação e o mestrado. E a Universidade de Brasília me deu tudo que eu tenho. Portanto, aqui, nesta universidade, nós temos todas as chances de crescermos. todos. Todos nós. Vocês, nós aqui, que não paramos de aprender. E aprendemos por causa dessa renovação. Por causa da juventude que chega a cada semestre. Porque vocês nos instigam, vocês provocam a nossa mobilidade, vocês provocam o nosso pensamento, vocês fazem a gente trabalhar. E é isso que a universidade precisa para continuar rumo à excelência acadêmica. A Universidade de Brasília tem inúmeros programas de pós-graduação. Aí vocês vão me perguntar o que eu tenho a ver com pós-graduação porque eu estou começando a graduação? Pois é. Tudo. Pós-graduação não está desvinculada da graduação. A pós-graduação tem o laboratório, tem o professor, o pesquisador, tem o pós-doutorando, tem o doutorando, tem o mestrando e tem o aluno de iniciação científica. E é aí que vocês entram. E é aí que vocês começam a aprender a fazer ciência. A exercer as suas criatividades que são maravilhosas. Nós temos inúmeros exemplos de trabalhos brilhantes que os alunos de iniciação científica fazem nesta universidade. procuram os laboratórios, procuram os seus colegas, vão às defesas de tese, vão às defesas de mestrado, participem da vida acadêmica completa da Universidade de Brasília. E, por favor, não fiquem presos à sua disciplina. Os alunos de sociologia procurem saber o que está acontecendo na área de meio ambiente, o que está acontecendo na área de engenharias. O aluno da medicina procure saber o que está acontecendo na área de história, de geografia. Não existe mais monodisciplina nas universidades no conhecimento. o conhecimento é absolutamente interdisciplinar. Essa semana nós tivemos um encontro preparatório do Fórum da Ciência, ontem e anteontem, aqui na Universidade de Brasília. Nas mesas de discussão estavam falando juntos matemáticos, educadores, sociólogos, antropólogos, médicos, engenheiros, biólogos. e é assim o mundo do conhecimento daqui para frente. Interdisciplinar. Façam disciplinas de outras áreas do conhecimento. Vão a congressos científicos, preparem-se para o Ciências Sem Fronteiras. Não vão ao Ciências Sem Fronteiras assim, sem pensar, sem trocar ideias com o seu orientador, sem trocar ideias com a sua família. Procure um lugar que seja legal para você, que você tem assim uma ideia boa de que vai gostar, de que a sua qualidade de vida vai ser boa, que você vai aprender. Insira-se no sistema. Nós temos inúmeras oportunidades nessa área para todos os alunos e todas as áreas do conhecimento. Qualquer dúvida, procure o Decanato de Pesquisa e Pós-Graduação. Nós temos uma diretoria só para Iniciação Científica. Vamos ter um congresso daqui a pouco de Iniciação Científica. Vão lá, dê uma volta, vê o que está acontecendo, conheça os seus colegas mais velhos. Arrume um estágio. Eu comecei a fazer estágio no segundo semestre da minha vida aqui. E eu desejo que vocês comecem a fazer estágio no primeiro semestre. Tem muitos alunos que começaram comigo no primeiro semestre. Comecem com muita energia. Outra coisa importante, não há ex-UNB. Não tem ex-aluno da Universidade Brasília. Uma vez Universidade Brasília, sempre Universidade Brasília. É a casa de vocês, essa é uma universidade pública de excelente qualidade. Ajudem a mantê-la. Cuidem dela. Ela precisa do cuidado de todos vocês. Um abraço e excelente semestre. passamos a palavra à decana de extensão da Universidade de Brasília, professora Terese Hoffmann-Gatti. Bom dia a todos. Quem está dormindo aí, levanta a mão. Está todo mundo acordado? Muito bem. Meu nome é Terese, como a Cláudia já falou, eu sou professora das Artes Visuais. Quem é das Artes aí? Levanta a mão. Bem-vindos, bem-vindos os alunos de Geografia, de Geologia, de História, de Biologia, de Filosofia, de Química, de Física. São 67. 107, eu não vou dar conta de falar. Bem-vindos a todos, bem-vindos também os nossos alunos do Ensino à Distância, dos quais a gente também se orgulha muito e deseja um ótimo semestre. O Decanato de Extensão, vocês têm um folder aí, ele cuida das atividades extra, extra classe ou dentro de classe, das participações no projeto Rondon, nas atividades voluntárias, nas atividades do núcleo da agenda ambiental. A gente só não fala de sustentabilidade, a gente pratica a sustentabilidade, nas atividades da memória da universidade. O Decanato conta com quatro diretorias. Nós temos hoje aqui o professor Ebenezer da Música, Levanta, Ebenezer, que é o diretor da Casa da Cultura da América Latina, que fica lá no setor comercial sul, que promove mostras de cinema, de vídeo, palestras, espetáculos, exposições e música, não é, Ebenezer? Nós temos a diretoria de desenvolvimento e integração regional, que cuida das atividades no entorno, no DF, nas regiões próximas. Nós temos a diretoria de capacitação e formação continuada, o Interfoco, que é onde são registrados todos os projetos de extensão, os cursos, os seminários, e a diretoria técnica de extensão, que também cuida das propostas das atividades de extensão. Então, como já dito pelos meus colegas, essa universidade é viva, ela é pulsante, ela tem milhões de atividades. E nesse segundo semestre, nós temos a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, onde a UNB vai contar com estandes, com vários departamentos, então, vocês podem se candidatar a atuar junto conosco na semana, a participar dela. e na sequência, a semana em outubro, em novembro, de 4 a 9 de novembro, a Semana Universitária, onde teremos as mostras de cursos, de graduação, teremos o Congresso de Iniciação Científica, teremos palestras, seminários, eventos, cursos, várias atividades gratuitas, que vocês podem participar, vocês podem propor atividades junto com o DCE, junto com os centros acadêmicos de cada curso, para estar presente nos quatro campos. A Semana Universitária, ela acontece simultaneamente nos quatro campos. Nós temos várias oportunidades de atuação, de atuação remunerada e de atuação voluntária. Vocês estão na fase agora de fazer currículo, de mostrar que profissional vocês querem ser no futuro. E essa atividade proativa de se voluntariar, de se engajar nas diversas atividades dessa universidade, fazem a diferença na atuação profissional de cada um. E nós temos esse semestre também a Serenata de Natal, que eu estava vendo o Cláudio aí com a camiseta da Serenata, que é uma atividade já estudante histórica da universidade e que vocês estão todos convidados a cantar no Natal, nas quadras, nos asilos e nas creches. Então, bem-vindos. O decanato de extensão funciona no prédio da reitoria, no segundo andar, mas cada unidade tem um representante de extensão, tem um coordenador de extensão, aquele professor que você deve procurar para se informar quais as atividades vocês podem realizar e quais as atividades que estão disponíveis nas vários departamentos, nas várias unidades da universidade. Bem-vindos, aproveitem, não passem pela UNB. Deixe a UNB passar por vocês. Parabéns. Para uma saudação em nome do decanato de assuntos comunitários da Universidade de Brasília, convidamos a professora Sônia Marise. Bom dia a todos e à mesa. Em nome da professora Denise Bontempo, decana de assuntos comunitários, eu como diretora da diversidade, uma nova diretoria, nessa nova gestão, gostaria de parabenizar a todos por essa primeira vitória que é a entrada nesta universidade. No entanto, a segunda vitória começa agora, que é a permanência de vocês com qualidade, com segurança dentro desta universidade. E por isso, decanato de assuntos comunitários, expresso no Guia do Calouro, a partir da página 47, tem todas as condições para promover a permanência de vocês aqui durante o curso e a formação acadêmica, desde a mobilidade de vocês, a questão da moradia, a questão da alimentação, das condições dignas de estudo, e eu espero que esse decanato possa contribuir para que vocês realmente passem por essa universidade, fazendo seus estudos com segurança. Fica aqui, então, a saudação da nossa decana. Obrigada. Para fazer uso da palavra, convidamos o coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes Onestino Guimarães da Universidade de Brasília, estudante Pedro Ivo Santana. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Pedro Ivo Santana, sou estudante de Gereza Civil. Estou aqui para falar em nome do Diretório Central dos Estudantes, que é o órgão máximo de representação de vocês, alunos aqui da UNB. Depois, os nossos decanos, professores, vem a vez de nós, estudantes, para me dar uma palavrinha, uma saudação a todos vocês. Bom, como muitos que me antecederam falaram o que eles fazem a funções dos decanatos, cabe aqui também a nós dizer para que serve o DCE. E para exemplificar isso, vou fazer duas breves perguntas. A primeira delas é, quem aqui hoje, hoje, veio para cá de ônibus? Por favor, levante a mão. Muito bom. Vocês, certamente, fazem parte daquele passe livre estudantil. Tem aquele cartão, conhecem. Por iniciativa do DCE, articulação nossa, temos hoje um posto fixo do Def Trans aqui dentro da UNIB. não sei se vocês sabem, mas na sala BT239, no ICC Sul, lá no Minhocão, vocês podem encontrar esses passos e fazer a recarga de vocês do cartão do passe-livre, conversar, mexer em toda essa burocracia. Agora, quem aqui veio de carro hoje para a UNIB? Muito bem, para vocês também, nós temos um desconto de 10 centavos por litro na gasolina, sendo o carro de vocês ou não, do pai, que vocês podem usufruir uma rede de postos. Então, isso também é uma iniciativa nossa para facilitar a vida de vocês. Todas essas informações e mais algumas podem ser vistas e acompanhadas pelo nosso principal meio de divulgação, que é a nossa página do Facebook. Facilmente vocês nos encontram procurando lá, DCE, UNB, Onestino Guimarães. Bom, para aqueles então que gostam desse engajamento político, o DCE é uma excelente iniciativa para vocês se envolverem. E por falar em engajamento, e aí eu repito o que muitos que me antecederam falaram, que nós temos que o quê? Viver a universidade. Isso para mim eu costumo dizer que não é nem conselho de mãe, é conselho de avó. Você toda hora escuta, ah, tá bom, tá bom, vou seguir seu conselho aqui, vou aproveitar a universidade. Mas por que isso é importante? Porque realmente são anos únicos na vida de vocês. e aí eu faço um paralelo com a minha experiência, quando eu passei na UNB, eu nunca tinha pisado aqui, e na minha cabeça eu pensava o seguinte, ah, eu vou entrar na UNB, vou fazer um estágio, vou me formar, vou para o mercado de trabalho, enfim, vou passar pela UNB. O que aconteceu? Não fiz nada disso que eu pensava. No segundo semestre, conheci o movimento Empresa Júnior, já me envolvi em atividades, sugiro que vocês conheçam o que é a Empresa Júnior. No mesmo ano, isso foi em 2011, eu comecei a participar do nosso grupo, que hoje é gestão, Aliança pela Liberdade. No final do ano, fomos eleitos, no mesmo ano, já ocupava cargo de direção na Empresa Júnior. No ano seguinte, já estava envolvido novamente com essa questão do DCF, fomos reeleitos, participei de campanha para reitor e virei presidente de Empresa Júnior também. Então, o que aconteceu? Nada do que eu esperava. Surgiram oportunidades e eu me orgulho disso, de ter aproveitado. E a minha sugestão aqui é exatamente essa. Aproveitem, façam manifestações como os nossos amigos que estão aqui, pedindo por assistência estudantil. Isso é importante. Vocês correrem atrás do direito de vocês, sejam vistos, aproveitem essa excelente oportunidade que é viver a Universidade de Brasília. E por falar em viver a universidade, a universidade também é festa. E, reiterando aqui o contato inicial do nosso cerimonial, convido a todos vocês para na sexta-feira da semana que vem virem novamente a esse centro comunitário para a festa da pré-calorada, o lançamento da calorada, com ingresso a R$ 5,00 àqueles estudantes da assistência estudantil têm acesso gratuito. Vocês podem comprar esses ingressos nos centros acadêmicos do curso de vocês e aqui no nosso stand atrás. Então, fiquem à vontade para nos conhecerem e aproveitarem essa excelente oportunidade. Muito obrigado. Bom dia. Estão encerrados os trabalhos desta mesa de apresentação da Administração Superior da Universidade de Brasília. Em alguns minutos daremos início a aula magna com a excelentíssima senhora ministra de Estado do Meio Ambiente Isabela Teixeira. Um recadinho para vocês. Serenata de Natal. Inscrições abertas. Está sendo feita inscrição aqui no balcão na frente do centro comunitário. Quem tiver interesse é só chegar lá. É bem chegado. Bom, pessoal. Apreciaremos agora o momento dançante do projeto de extensão e ação contínua PES de teatro dança para pessoas com deficiência. Sob a coordenação do mestrando em arte do Instituto de Artes da Universidade de Brasília Rafael Tursi. Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Quem é isso? O que 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 é isso?